Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Para marcar a data dentro da programação do Maio Laranja, foi realizada em Poços uma passeata por diversas ruas da área central da cidade, com a participação de estudantes e também da banda marcial da Escola Municipal Edir Fraia. Hoje, o dia 18, é um dia nacional de combate e por isso a gente fez essa ação hoje no centro da cidade onde tem o apoio da educação, da recread, do conselho tutelar, promoção social, da polícia civil todos engajados nessa mesma ação hoje, que é de sensibilização, trazer o problema para que as pessoas possam se atentar, possam ficar atentas e proteger nossas crianças. Agora, em 2023, o tema da campanha é Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. É importante a gente falar que qualquer tipo de exploração sexual precisa ser denunciada a qualquer algo de suspeita, seja imagens, seja uma fala, seja um olhar, seja um toque, isso que a sociedade precisa saber. E hoje, é nacional o dia do combate ao enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Toda criança merece ter uma infância protegida e feliz. E é isso que a gente precisa garantir. Esse manifesto é um ato de conscientização. O 18 de maio é um dia celebrado pela morte da Araceli, uma menina que sofreu violência sexual. E é um movimento de conscientização na luta, enfrentamento, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Para denunciar casos de abuso contra menores de idade, basta entrar em contato com o Conselho Tutelar. São duas unidades em Poços. Ou ligar gratuitamente para o Disque 100. Dar voz às crianças que muitas vezes elas são abusadas sexualmente ou exploradas sexualmente e elas não têm condições de se defender. Então nós, como órgão de proteção e garantia dos direitos, nós estamos aqui para dar voz a essas crianças. Essa mobilização visa a construção de estratégias para que nenhuma criança ou adolescente tenha que vivenciar as marcas da violência sexual ou da impunidade. Qualquer ato considerado libidinoso, para saciar a própria lasciva, qualquer toque inapropriado em regiões sexuais da criança é considerado hoje como estupro de vulnerável. Está elencado no artigo 217-A do Código Penal. E o crime é de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não precisa representar, o Estado tem interesse de ver esse crime processado e a prescrição também passa a contar após a criança ou adolescente atingir a maioridade.